Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é um vídeo bem legal, um vídeo de comprinhas, mas são algumas comprinhas um pouquinho diferentes. Eu fiz umas comprinhas de roupas e sapatos, numa loja super legal que se chama Everything 5 Pounds. Eu vou explicar e contar tudinho pra vocês nesse vídeo. Vale super a pena, é uma loja super barata aqui na Inglaterra e vocês vão amar. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu sempre tô postando fotinhos por lá e bora conferir o vídeo. Pessoal, então eu vou começar falando um pouquinho dessa loja pra vocês. Essa loja quem me indicou foi uma amiga que mora aqui na Inglaterra, ela me indicou essa loja que se chama Everything 5 Pounds, vai passar o nome aqui pra vocês. É uma loja online, tá gente? Não tem lojas físicas, é apenas online. E aí você entra no site e todas as peças praticamente são 5 libras, né? 5 pounds. Porém, tem muitas peças também na promoção, então que são mais baratas ainda do que 5 libras. É uma loja de roupas, sapatos, acessórios. Tem coisas pra mulheres, pra crianças, pra homens, tá? É muito legal, tem muita variedade e aí vocês vão achar de tudo, encontrar de peças de todos os estilos. Eu vou deixar o site da loja aqui pra vocês, na descrição, pra vocês poderem conferir. Essa loja vocês têm que dar uma garimpada, tá gente? Não são todas as peças que são legais. Algumas peças estão um modelinho um pouquinho mais antigo, algumas muito contemporâneo. Aí vai do gosto de cada um, vocês têm que olhar lá bastante, ver se tem o tamanho de vocês. Mas eu tenho certeza que vale a pena e que vocês vão gostar. Outro detalhe também, gente. As peças, elas esgotam muito rápido. Todos os dias eles postam algumas peças novas. E aí, se você gostar daquela peça, você já precisa já separar e pensar se você já vai fazer o seu pedido. Porque, em questão de horas, algumas peças esgotam os tamanhos, não são muitas unidades. Eu, particularmente, já... Três peças que eu gostei, eu já não consegui comprar por causa disso. A peça, eles colocaram lá na loja a peça e os tamanhos. Em questão de algumas horas, que eu fui decidir se eu ia comprar ou não, esgotou e já não tinha mais a minha numeração. Então, se vocês gostarem de algo, não dá pra prolongar por muito tempo, porque acaba bem rapidinho. Então, gente, agora eu vou começar a mostrar as minhas cumprinhas pra vocês. Vou mostrar, vou vestir, vou ver se ficou legal. Eu acabei de receber e abri o pacote. E vocês vão conferir aí comigo essas cumprinhas e vão me contar aí o que vocês acharem. Eu vou contar também pra vocês o que eu achei de cada peça. Ah, gente, lembrando que eu vou deixar pra vocês a descrição, né, o link de cada peça que eu escolhi, tá? Eu não sei se ainda vai estar disponível e se vai ter a numeração, caso vocês se interessem. Mas, do mesmo jeito, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo de cada peça que eu escolhi. Pessoal, eu vou começar mostrando a minha cumprinha preferida, que foi uma sandália super linda. E olha, a sandália, ela veio nessa caixinha aqui, pequenininha. E veio embaladinha assim, cada um dos pés, né? E eu vou mostrar, então, ela pra vocês. Essa aqui é a sandália, ela é bem básica, porque eu não tenho nenhuma sandália aqui na Inglaterra. Essa é a minha primeira sandália aqui. E ela é super bonitinha, ó. Aqui ela é de camurça, tem esse salto baixinho. É super confortável pra poder andar, eu já experimentei. Eu achei o modelinho super bonitinho, tá? E ela foi 5 pounds. Agora eu vou colocar ela no pé e vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, eu vou mostrar, então, olha como que ela fica linda no pé. Olha, é um modelo super bonitinho. É, minha unha não está feitinha, tá, gente? Não reparem. Mas é só pra poder compartilhar com vocês. Eu amei essa sandália, achei ela super bonita. E vai combinar com vários looks. Essa blusinha aqui, que eu comprei, é uma blusinha curtinha. Ela é super bonitinha. Eu comprei ela na promoção. Eu paguei apenas 2,50, gente. 2,50 libras nessa blusinha, porque ela estava metade do preço. Eu achei ela bem bonitinha, essa estampa. Atrás, ela é preta. O tecido também é um tecido bem gostosinho de vestir. E agora, eu vou colocar, vou vestir ela no corpo pra vocês verem. Eu comprei também uma calça, mas ainda não chegou. Eu vou mostrar nas próximas comprinhas, pra poder usar com ela, que é cintura alta. Como eu não tenho nenhuma calça aqui, cintura alta, eu vou mostrar com esse short que eu estou vestindo mesmo, pra vocês poderem ver como que fica no corpo. Olha, gente, vestiu super bem. Ficou bem bonita no corpo. E é super confortável. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Esse vestido aqui, ele é super bonito, ó. Azul. É um tecido bem fininho, tá? Porém, eu comprei pra poder usar ele como blusa, tá, gente? Eu vou usar ele com calça ou com leg, que eu acho que fica mais bonito. Mas, quem gosta, ele é um vestido bem curto, tá? Então, no link, vocês vão ver que ele é um vestido. Eu vou provar ele agora e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, eu provei ele, então, com essa leg preta. Eu achei que ele ficou super bonito. Essa estampa dele também é bem legal. E esse detalhe da manguinha dá todo um charme. Pessoal, o próximo item é esse macacão aqui, que ele é curtinho. Olha, eu vou tentar mostrar pra vocês. Só que eu comprei ele um número maior do que eu uso e ele ficou bem largo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de roupa larguinha. Mas, um número menor, eu acho que ficaria o tamanho ideal. Olha, gente, ele veste bem. Como vocês podem ver, ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Tá super bonitinho. Não parece até que é um vestidinho, mas ele é um macacão curtinho. Eu gostei bastante do modelinho. Achei que ficou bem legal. Ficou um pouquinho largo, mas dá pra usar. Gente, agora eu vou experimentar esse vestido azul. Que ele é super bonito. Ele é simples, mas ele fica bem legal no corpo. Eu vou mostrar agora, então, pra vocês. Olha, gente, esse é o modelinho do vestido. Achei que ficou bem bonitinho. E é uma cor também bem legal. Gente, então, essas foram as comprinhas que deram certo. Teve apenas uma comprinha. Que foi esse macacão aqui. Floral. Ó, o vermelho. Que não ficou legal. É, não serviu direito. Ele ficou um pouco apertado em alguns lugares, folgado em outros. O modelo eu não gostei. Então, eu não vou nem experimentar pra mostrar pra vocês. Porque eu já experimentei aqui e não gostei, tá? Mas, da mesma forma, eu vou deixar o link aqui. Pra quem quiser olhar, caso vocês gostem. Eu não gostei. Achei o tecido dele bem fininho. E não ficou legal no corpo, assim. Fica apertado no tronco e o resto fica bem folgado. Não vestiu legal em mim. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo, então, das minhas comprinhas na loja Everthing 5 Pounds. Espero que vocês tenham gostado de conferir o vídeo. Já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E sigam nas redes sociais, que eu sempre tô postando dicas e fotinhos por lá. Comentem aqui qual peça vocês mais gostaram também. E se vocês tiverem alguma dúvida também, eu vou responder vocês nos comentários. Um beijão e tchau, tchau!